O que é bem? Aqui é o Valdirio, aqui com vocês é Rick de Fazer Sejam muito bem-vindos Oh my god, um Rickzão Aonde é que o Rickzão está? Pois é, velhotos, pois é Estou nada mais, nada menos do que Na Twitch, no canal da Batlick Apogee, vamos estar a abrir As rewards destes prós Destas máquinas Como é que vamos começar isto, meus meninos? Se calhar começou Envia-me convite, por favor Para eu entrar Vamos começar Se já não entras há 3 meses Se abris um pack, é garantido que ganha alguma coisa Foi há bocado Abri dois packs, seri-me dois totes Abri dois packs, seri-me dois totes É aquele disco da EA É aquele banco tipo, mete dinheiro Anda para cá de volta Os picos do Mark O Mark ou Rick Normalmente é o que tem mais sorte De nós todos É, então devíamos ter deixado o homem para o último, carassos Hoje vou ter azar, vou depois terem a sorte Então é assim Não comece pelo lado esquerdo Que é o lado azar Nem do lado direito Vamos começar pelo meio, bora Em 3, 2, 1, siga Vamos ver Bora, sai bom, anda lá Para começar, para os homens não começarem a dar jaracarras Olha Olha Benzemazinho Benzemazinho O carrasco sai em todas Sai, ok, então é o Benzemazinho É o Benzemazinho? Tem 97 o Benzemazinho É, tem 97, não é muito bom É o Benzemazinho Não, não, não Não vamos começar assim É um informe fraco Ah, ia vai-te a lixar Não começamos assim O que é isto? Ai, o Aurao Aira, joga futebol A espelha até 52 peça joga a sentar Ai, a 52 peça Pior que isto, só o Luís é na altura que ele jogava Os homens nunca mais me querem aqui O francês vem aqui, mano É para, olha aí É para, olha aí É para, olha aí Com D Olá, olá Ainda pode vir alguma coisa Ainda há muita coisa possível Ainda há muita coisa possível É, é A boa coisa, mas abaixo dos 96 Pfff Tens o Varane A Varane, daí eu Olha, olha, olha A Varane, daí eu E Soares também Iá E nós conhecendo o Marco como conhecemos Já estou a chorar eles Já estou a chorar eles Estão a adivincar, mano Deixa eu ver o que é que dá Ai Ai Fake e Z Fale 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 Fale, bom Marco, isto é um Double Foi, foi É um Double, diz ele Aqui faço o P Manda para cima Manda para cima Está feito Exatamente Quanto é que custa o Fake e Z 200 mil, acho Doceã, desita-se Bom, vamos trabalhar da mesma maneira Começar com os piquezinhas, tal deixa lá, anda lá bem, Benzema Benzemazinho, né quer dizer o Marcos escolheu o Benzema e depois a coisa começou a descambar é agora é agora vai ter que ser o Black está-se a guardar para nós, troquei está-se a guardar o segredo é ter os últimos eu estou a fazê-los mas eles já são trocáveis, vocês já têm tudo olha, o patozinho olha o moreno o moreno, não é mal olha, olha, olha o primeiro a sacar, não é aquela coisa que a gente queria mas lá está está a correr melhorzinho, está a subir está a subir ao menos dá-me o prazer na conta de um Pro e aí o Penal o André vai oi 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 pensava que só podia sair jogador de futebol, nesta veca Grizz oi 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 olha oi olha 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 Eu sei que é belga! Eu nem sabia o que era! Como assim? Eia 92! 92 agora não há grande esperança! E esta é a trade a Boldon? É! O Carrasca ainda vale umas coisas! Dá para fazer um troquinho! Se deram o Lucas Vasquez, também vale! Ai meu Deus do céu! Podes mandá-los para cima! Estás a controlar um tal tico! Sou, sou, sou! Vai primeiro à loja, Rick! E abre o toque de garantido! Primeiro que as redes piques! Uns esquemas! Não fizeste a dança, Mark? Sim, sim! O Tiago está cheio de truques! Confias? Confio, Rick! Ai, mãezinha do céu! A gente parte a esta merda toda! Faz feliz! É o Messi! 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 Pega o Moreno! Florente! Florente! Meu Deus do céu da aparição! Mas pronto! Não é mau! É bom! É bem jogável! É bem jogável! Bora e aí! Bora lá! Faz lá um bocado esta malta feliz! Olha, outro Benzema! Benzema! Tem tudo! Carinho! Tem todos! É o Ederson! É assim! Vai para o Madrid! Falta é o Varane agora, Rick! É agora! É agora! É agora! Para completar a cena! Os outros não pediram! Olha aqui! Tá! Vai buscar! Vai buscar! Boa! Casmit! Saiu para ser do Real! Vai para o Casmit! Fala! Tudo já desonsai! Vai dar ruim! Olá! Anda lá! Anda lá! Porra! Esqueceram-se da tinta! Olha! O homem que não saiu nesta Timócrita! Se ela chegasse melhor! Madrid! Saia todos! Agora é que é! Agora é que é! Agora é que é! Não foi até agora! É agora! Ali com aquela cara do João Félix Zangar ainda por cima! Bora! Pega lá então! Vai chegarem! É azul! E vem! E vai-se ir! Olha! O Jack estava a dizer! Oi! Estava a dizer isto para ti! Ele é que levou! Quase! Quase! O problema é que o segundo peco vai ser igual! É! 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 Oh! Que caralho! Oh my god! Oh my god! Ei! Olha! Olha! Não é mau! Não é mau! É 500 mil! Oh my god! Jornizinho! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ai! Oh my god! Olha! a voz está a assinar a carta ela está sempre a assinar olha não é mal ok afinal nem foi se tomou já e esta tem foi um milhão é um milhão nesse pack não é mal nada mal é um milhão olha obrigado 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 agora será que sou eu é sempre é sempre é sempre é sempre eles a chorar uns pausões é o Mendy o futebol tinha sido os packs e o cara é é até agora até agora foi foi o melhor vamos lá eu até até vou começar pelo lado do azar da tua conta repara bem nesta nesta pinta olha aqui oi 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 não foi mau né não foi mau podia ser melhor como é lógico mas não foi mauzito olha ali está ótimo está maravilhoso fica-se com os packs todos queimados agora né fica-se com os packs todos queimados sim até 83 manda para cima ok agora para baixo para baixo o resto e ali também acho que se fizer assim vai tudo vai tudo está bom é que nunca estar a vender nada sem querer podes vender tranquilo bora 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 ricos bora bora vai buscar calma calma que ele está a bater à porta não foi azelinho vai ser o Loris também ó Tiago ó Tiago estamos iguais ó o Loris e o Modric só não está ele aí mas pronto é o Lorento bora estes pecadinhos também vamos continuar com um alcaldezinho bora lá bora aí anda vai ui o que é isto roxo o que é isto o que é isto o que é isto nunca vi estas cartas isto é o que é e a do Verbiton ai é melhor é o herói que cara da lei com 78 até a minha carta no FIFA seria melhor é o herói imagina é o herói herói mas já vou lá no RS dele ainda falta mais um é só confiar é só confiar que vai sair bora aí está ela vai buscar é só o pedido vai buscar dá uma bandeira boa dá uma bandeira boa é da Liga Turca olha aquele teu amigo da Turquia ai 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 você caiu duas vezes o Bacacetas 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 ninguém te chama Bacacetas isso que animação tão fraca podiam ter feito duas ou três animações não vai ser para assinar a carta ui mané ui mané caraças ai meu Deus meu Deus do céu é ultimo é agora é agora e ai bora aaaaaa bora bora se vem um arenazinho por baixo mas bom vamos deixar o homem assinar que é para eles porem lá a carta que eles vão trazer a carta deixa eu ver calma calma ok ok até melhor tá bom tá bom foi bom e foi assim Zez e foi assim e foi assim bom Zezakis obrigado por me terem convidado peço desculpa a qualquer coisita mas é como eu vos digo o gajo dos pecs eu não sei o Deiser já vos abriu alguma coisa não? não ele tem sempre tem um bocadinho de mais sorte é meio cagado é meio cagado nos pecs até é borrado é borrado é borrado a coisita mas nas batalhas de pecs perto sempre contra mim não é mesmo eu saco mal mas ele saca pior ainda mas pode ser que vocês tenham sorte bom meus meninos um abraço para vocês obrigado pela companhia e pelo convite também de estar aí com vocês pá e vamos seguir juntos está bem? obrigado a nós obrigado a nós então vá Jorge Barcazou Tiago e Tropez um abraço para vocês meus meninos tchau grande abraço obrigado obrigado